A audiência aconteceu na tarde desta sexta-feira no Fórum Abelardo Pena, presidida pelo juiz Dimas Borges de Paula, promotor Silvio Fausto e o advogado Júlio Moreira. Foram ouvidos testemunhas de defesa e também de acusação. Então a tese da defesa não é tese absolutória, ele não se enquadra, não é excludente de licitude. Não agiu em legítima defesa, estado de necessidade, não agiu em instinto de cumprimento do dever legal. Não há excludente de licitude. Então o Durado está condenado. Ele não nega o fato também, ele não nega. Ele foi preso em flagrante. Só que nós devemos também ter as circunstâncias, quando o juiz vai aplicar a pena, o artigo 59 do Código fala para ele aplicar. Por exemplo, o Carlos Durado, não devemos esquecer que ele tem 29 anos de polícia militar, ele não tem um fato que desabone ele. Então o juiz vai levar isso em consideração também. Temos o fato do laudo, que o juiz vai levar em consideração na dosagem da pena. O caso vai agora ao júri popular, mas a confirmação oficial deve sair nos próximos 15 dias, prazo em que as partes podem se manifestar ainda no processo. A defesa acredita que o julgamento deve acontecer até o final do ano.